Deixa pra lá Vive nada adianta Esse papo de agora não dá O que eu te quero é agora Não posso nem vou te esperar Esse lance de um tempo nunca funcionou Pra nós dois Sempre que der Hoje é um sinal de vida De onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça Eu penso que você está bem Ou deitada nos braços de um outro Qualquer Que é melhor Do que sofrer De saudade de mim como eu tô de você Sabe o quê? Que essa hora eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só Pra você Quero te ver Dando volta no mundo e na trás de você Sabe o quê? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber Que o que falta em você Sou eu Deixa pra lá Que de nada adianta Esse papo de agora não dá O que eu te quero é agora Não posso nem vou te esperar Esse lance de um tempo nunca funcionou Pra nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida De onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça Eu penso que você Está bem Ou deitada nos braços de um outro Qualquer Que é melhor Do que sofrer E essa hora eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só Pra você Quero te ver Dando volta no mundo e na trás de você Sabe o quê? Rezando pra um dia você se encontrar e perceber Que o que falta em você Sou eu Sou eu Valeu Tchau Tchau